Eu fumo, assim, uma média de 20 cigarros por dia. Para quem já fumou mais, entende? Então, eu acho que eu estou diminuindo. Parar de fumar pode ser um desafio, no entanto. O importante é que todos que pararam de fumar, eles o fizeram após inúmeras tentativas. Quais são os passos para largar de vez o cigarro? Para quem deseja parar de fumar, o primeiro passo é se motivar. Primeiro passo, segunda, 9h15 da noite. Primeiro passo, segunda, 9h15 da noite.